Nossa adoração musical, você vai adorar! Todo mundo pode cantar, bater palma, curtir com ela Quem vem comemorar com a gente aqui é a Semana da Criança A sua semana! Aham, quem? Quem, 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 quem? Gabriela! A nossa música não pode mais parar O arco-íris ilumina o nosso olhar Há uma estrela lá no fundo das águas do mar Pedindo pra eu cantar A nossa música não pode mais parar O arco-íris ilumina o nosso olhar Há uma estrela lá no fundo das águas do mar Pedindo pra eu cantar Música 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 Que faz a gente feliz Música 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 A nossa música não pode mais parar O arco-íris ilumina o nosso olhar Há uma estrela lá no fundo das águas do mar Pedindo pra eu cantar Música A nossa música não pode mais parar O arco-íris ilumina o nosso olhar Há uma estrela lá no fundo das águas do mar Pedindo pra eu cantar Música 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 Que faz a gente feliz Música 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 Que faz a gente feliz Música 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 Que faz a gente feliz Sempre faz feliz Música 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 Música